Não sei se você, assim como eu, tem reparado numa frase que já está ficando bem comum, que é a seguinte, instituição tal quebrou, faliu, aquele banco, aquela loja, aquele supermercado, aquela rede varejista, aquela rede atacadista, enfim, aquela escola particular e tantos outros segmentos estão sujeitos a isso, a fecharem os seus negócios. Isso é fruto de um tempo difícil que o homem praticamente desde a sua criação vem plantando e vem colhendo. O pecado, a falta de temor em todos os seus sentidos, vem como uma bomba explodindo sobre a terra e os estilhaços vão para todo lado. Quem é cristão, quem não é cristão, estará no meio de tudo isso. Mas bem-aventurado, bem-aventurada, é aquele e aquela que se esconde debaixo das asas de Deus. Ali haverá proteção. Ainda ali, alguma coisa que achei muito bonito. O sol nasce para todos, mas a proteção de tudo que é difícil não é para todos, somente para aqueles que buscam abrigo debaixo das asas protetoras e aconchegantes de Deus. Então, a ira de Deus, ainda como um conta-gotas, está sendo derramada, mas vai chegar um tempo que ela virá como uma tempestade. E aí, quem será que vai resistir ou subsistir? Eu creio que serão aqueles que guardam os estatutos de Deus e que acreditam nas promessas de Deus. Mas o fruto desta mensagem, não é para falar das empresas, dessas instituições em si. Mas há uma outra instituição que também está falindo. Já num grande número, que é a familiar, as famílias estão acabando, estão perdendo a sua essência. Por coisas tão simples, mas que vão se somando e vão se agravando. Já não se dialoga mais dentro de casa como antes. A tecnologia, principalmente agora o celular, esse pequeno aparelho, ele tem causado um grande estrago no meio da sociedade em todos os sentidos. Pessoas que já não se concentram mais no seu trabalho, estão lá no emprego, estão lá com o celular na mão, quebrando as normas da empresa. Muitos até perdem o seu trabalho por isso. Antigamente, a gente tinha medo da televisão, o estrago que ela fez nas famílias. A inspiração negativa com suas programações, que ela trouxe para a sociedade. E hoje parece que ainda nas suas programações, ela faz de tudo. A maioria delas é que passam essas novelas, não vamos falar aqui nome de emissora alguma. Mas parece que tudo vem de encontro para derrubar as famílias, trazer ensinamentos, trazer conselhos, trazer dicas, trazer orientações que fogem do que Deus passou através do cristianismo para as famílias. Então, hoje é assim, cada um pega o seu celular, fica num cômodo da casa e não se conversa mais. E os verdadeiros culpados, em grande parte do que está acontecendo, que não é em todas as famílias, graças a Deus, mas os grandes culpados, onde o lar vai desmoronando, onde as colunas vão cedendo, que são eles, os pais, o estrago está sendo muito grande. Os pais perderam a força do ensino, perderam a autoridade, porque hoje são os primeiros que ficam ali com o celular na mão, perdendo horas e horas com esse aparelho, quantas vezes a casa está ali por arrumar e outras coisas que vão acontecendo, o pai também, às vezes sai até atrasado para o seu trabalho, para o seu compromisso. Hoje o celular está ali no volante do carro, ocasionando acidentes. Olha quanto estrago esse aparelhinho está fazendo. Então nós estamos tendo uma geração fraca de filhos, porque estamos tendo também uma geração fraca de pais, que não tem autoridade para ensinar, um pai que não faz uma leitura, que não tem um fundamento sobre criação. Hoje se conhece, namora, noiva, casa, entra nessa vida do matrimônio sem nenhum preparativo. Muitas igrejas estão falhando, muitos setores estão falhando e não estão cuidando dos nossos casais. O resultado é divórcio em cima de divórcio. O resultado é filhos e mais filhos entrando para as drogas ou tomando outros caminhos que também não são bons de maneira alguma. Nem precisamos ficar aqui dando nome para que as pessoas, os nossos filhos estão sujeitos a fazer. Gravo esse vídeo com bastante segurança, com bastante autoridade, porque graças a Deus, embora eu seja falho ou seja errante, eu tenho uma família abençoada. Eu posso dar exemplo. Tenho um casamento de sucesso. Nessa época em que estou fazendo esse vídeo, estamos aí há alguns dias de completarmos aí os nossos 25 anos de casado. Eu e a nossa querida e amada irmã do Célia, né? Aqui nos consideramos. Aqui todo dia eu olho para os meus filhos, eu os abraço. Eu sou o pai mais beijoqueiro que vocês possam imaginar. Todo dia tem eu te amo. Todo dia tem você é muito importante para mim. Eu tenho orgulho de você. Eu estou contente com o que você está fazendo. E eles também me falam. Pai, eu te amo. Pai, o Senhor é um exemplo. Graças a Deus ainda temos diálogo, conversamos, saímos juntos. De vez em quando a gente liga aí para o iFood, nem sei falar muito direito o nome, mas comemos aqui a nossa pizza em casa também. Outras vezes, como disse, saímos. Eu vou sempre na casa da minha mãe, da minha sogra, meu pai também, meu sogro. Temos, graças a Deus, momentos de diálogo. Sentamos na mesa, almoçamos e comemos juntos. Jantamos, almoçamos e jantamos. Estamos sempre comendo juntos. Isso quando possível. Porque tem eles também trabalham, meu filho trabalha, minha esposa também trabalha fora. Eu tenho um horário complicado de trabalho de horário também. Mas, graças a Deus, nessas oportunidades poucas que temos, estamos ali reunidos. E é o que está faltando na família. Quando saímos, a gente não fica mexendo em celular, não. Outro dia, coisas de dois anos atrás, eu vou falar para vocês, o que eu também já repeti, já trouxe esse conselho em algum vídeo que eu fiz. Como tem os livros que eu edito, eu os vendo durante o dia e eu os vendo durante a noite também, em alguns restaurantes, onde o pessoal me abre as portas, ainda trabalho desta maneira. E a gente fica ali vendo o jeito das pessoas. Um dia estava eu num lanche, trabalhando, e tinha que esperar uns 20, 30 minutos ali até terminar todo o meu trabalho. E reparei que chegou uma família, uma família bonita, o pai, a mãe e dois filhos, um casal. E eles pediram um lanche. Como o movimento estava grande, eram quatro lanches, aquilo demorou mais ou menos uns 20 minutos até o lanche deles chegarem na sua mesa. E olha o que eu vi, aquilo entristece a gente. Os quatro, cada um com um aparelho celular na mão, todos ali digitando alguma coisa, ficaram no mínimo 25 minutos sem que trocassem uma palavrinha sequer. Eu ainda brinco quando conto essa história, a não ser que com os novos tempos, os quatro estavam ali conversando pelo WhatsApp, né, online, mas não se ouviu um pio pra nada. O lanche chegou, comeram e foram embora. Deu tempo de ouvir tudo isso. Então, ali dois pais, o que eles vão falar para os filhos? É igual o pai, o pai que bebe. Como ele vai falar para o filho não beber? O pai que fuma. Como ele vai ensinar o filho a não fumar? O pai que se droga. Como ele vai ensinar o filho a não se drogar? Que autoridade ele tem? O pai que grita em casa, que maltrata a mãe? Ou a mãe que maltrata o pai, que maltrata os filhos com gritarias? Que exemplo eles serão? Então, o que está acontecendo é isso. Intolerância. Falta de comunicação. Falta de respeito. Já acompanhei casos de amigos meus que, infelizmente, se divorciaram. De repente, o rapaz chega em casa com um barco. A esposa, o que é isso? Não comprei. Não tem mais comunicação. Não se respeita a vontade da esposa, do esposo. De repente, o objeto já está ali. A compra já está feita. Ou aquela viagem já está marcada, sem comunicação. Sem um acordar com o outro, né. Fazer ali um acordo. Para ver se estão ali, num alinhamento de ideias para aquela situação. Mas não. Quando vê, já está feito. Então, a gente fica triste. Porque a família está quebrando. A família está ruindo. A família está falindo. Por falta de diálogo. Por falta de paciência. Por falta de tolerância. Por falta de respeito. Estão tirando o amor de dentro de casa. Divórcios em cima de divórcios. E os filhos ficam ali com a sequela. Ou ficam por um tempo longe do pai. Ou ficam por um tempo longe da mãe. Quando não ficam longe dos dois. No meio ali de uma guerra. Faço essa mensagem. E faço um convite a todos nós. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que socorra as nossas famílias. Essas instituições. Se acabarem. Se acabarem. Se terminarem. Eu pergunto para vocês. O que será deste mundo? Esposo. Dê mais atenção para a sua esposa. Esposa. Dê mais atenção para o seu esposo. Casal. Dê mais atenção para os seus filhos. Os filhos amem os seus pais. Escolham bem as suas amizades. Se você tem luz. Se você tem entendimento. Se você conhece a palavra. Leva essa luz. Leva o amor dessa palavra para quem está precisando. E não traga a escuridão do mundo para dentro da sua casa. Que a sua força seja maior. Famílias, acordem. Ainda é tempo. Papai. Mamãe. Que está ouvindo esta mensagem. Seja exemplo. Não seja uma pessoa repreensível. Que o teu filho possa olhar. Por que o senhor está falando isso, papai? Por que o senhor está falando isso? Por que a senhora está falando isso, mamãe? Ontem mesmo. Ou hoje mesmo. Eu ouvi vocês fazendo. Eu ouvi vocês falarem. Vamos ser exemplo. Vamos salvar as famílias. É muito simples. A receita. A receita não é complicada, não. É só. Ela é composta de amor. O amor simplifica todas as coisas. Vamos controlar essa tecnologia. Eu já vi exemplos tão bonitos em alguns vídeos. E já vi na prática também. Por exemplo. Uma família faz lá uma pequena reunião. E alguém fica lá com uma caixinha. Você pode entrar aí. Mas o celular fica aqui. E aí é aquela conversa. É aquele clima gostoso. O celular não está ali mais para atrapalhar. Hoje a gente faz ali um almoço. Vem um parente. Primeira coisa que eles perguntam para a gente. Qual que é a senha do seu Wi-Fi? Oh, meu Deus. Até quando isso, não é? Vai continuar dominando o mundo. E arrebentando com as nossas famílias. Há muitos outros motivos. A gente vai fazer mais vídeos. Vocês podem me dar aí sugestão para passar aqui. Falar alguma coisa que está acontecendo para a gente trazer também. Como experiência para passarmos através do canal. Mas olha. Mas um dos principais focos que a gente tem que ter. É nessa tecnologia e saber controlá-la. Celular, computador, tablet. Enfim, tudo aquilo que está nos distanciando. Mesmo estando ali tão próximos. A tecnologia é incrível, não é? Ela tem a força de aproximar quem está longe. Mas ela está tendo uma força ainda maior. Distanciar quem está ali do nosso lado. Às vezes, a meio metro de nós. Um na beira de um sofá. Outro na beira do mesmo sofá. O outro ali de frente. Ninguém se comunicando. Essa família que eu falei para vocês. Eram quatro pessoas numa pequena mesa. Se fizesse ali o quadrado. Não estariam 30 centímetros um longe do outro. Não trocaram uma palavra. Isso dói. Isso é triste. Então, pais, estimulem os seus filhos a estudarem. Estimulem os seus filhos a lerem. Façam isso vocês primeiro. Hoje, não se consegue uma nota boa no Enem. Hoje, não se consegue uma vaga numa boa faculdade. Se não tiver leitura. Hoje, as provas, é tudo interpretação de texto. Se não lê, o que é que vai acontecer? Agora, no meio de tudo isso, tem as boas famílias. Focadas. Instruídas. Pais que leem. Pais que se informam. Sabem conversar. Sabem entrar no assunto. Sabem educar. Essas famílias vão fazer a diferença. Há muitas coisas que estão fazendo a desigualdade social aumentar. Mas, muitas coisas vão de família para família. Enquanto uns ficam ali, ó, iludidos com as coisas dessa vida. Alguém está lá nem dormindo direito. Está estudando, está trabalhando, está malhando. E lá na frente vai ter uma diferença. Essa lavoura aqui, que não é cuidada. Que não é aguada. Que não é podada. Que os matos ali no pé não são limpos. Pode ser que de algum fruto, mas muito pouco. Ou pode ser até que aquela lavoura morra inteira pelas pragas. Agora de cá. Lavoura bem cuidada. Você olha ali para os pés das plantas, está tudo limpinho. As pragas estão controladas. Está na cara que o dono daquela lavoura ali, ele vai colher muita coisa. Pode ver que o armazém dele lá, o celeiro, é bem grande. E tem, e às vezes não cabe. Então, vamos analisar, hein. Será que essas desigualdades de uma família para outra, é por causa do plano de governo? É por causa do sistema daquele país? É por causa da política? Em muitos casos, sim. Há as injustiças. Mas, em muitos casos, não. É desmazelo. É desmazelo do pai. É desmazelo da mãe. É desmazelo ali dos próprios filhos. Então, triste frase essa. As famílias estão falindo. Mas, ainda dá tempo. Vamos orar a Deus. E Deus pode fazer essa obra. E nós vamos glorificá-lo. Você que está com a família com problemas, ore, peça para Deus uma guia, analise o que está acontecendo. E reaja. E você, que tem uma família abençoada, que as coisas estão dando muito certo para você, continuem assim, pai e mãe, trabalhando juntos, filhos. E aí, é só colher os frutos do sucesso. Que Deus abençoe a todos. Que o nome de Deus seja sempre louvado. E aí, é só, Eu soube. E aí, é só. E aí, é só, E aí, é só.